Já está de volta aqui nos nossos estúdios a Mina Abreu, primeiro com as notícias da Metrópole e agora com as notícias do Legislativo. Mina, ontem nós falamos aqui sobre as 10 reuniões extraordinárias, só que nós tivemos um acréscimo. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Olha, tivemos sim. Esse acréscimo foi publicado hoje no Diário Oficial do Município. São 7 reuniões extraordinárias publicadas nesta quarta-feira, ou seja, amanhã serão 17 reuniões extraordinárias. E a gente destaca aqui o projeto de autoria do presidente da Câmara, que fala da denominação do IPTU real, que é nada mais o valor venal, uma definição que não existia até então na legislação aqui da nossa cidade, como preço de venda à vista em condições normais de mercado para o metro quadrado. Então, é só uma questão de denominação para que a gente possa pensar nessa questão do IPTU de acordo com o valor venal, lembrando que tivemos a atualização da tabela dos valores venais aí de todos os imóveis de Campinas, aí por localidade. Alguns tiveram aumento, outros tiveram redução, de acordo com o mercado imobiliário. Isso é o valor venal. Olha, a matéria determina que a administração pública tem obrigação em sendo constatado decisão fundamentada no valor da planta genérica, que também é aprovada, que ela seja superior ao valor venal do metro quadrado, alterar então o lançamento lá nos dados da Prefeitura. Então, na verdade, é uma adequação da lei do IPTU, justamente para que o imposto seja cobrado de forma aí justa. Temos ainda um projeto de autoria do Executivo que trata de questão ambiental. O primeiro altera dispositivos na lei que criou a APA em 2001, para que elas estejam em consonância com o plano de manejo daquela região, considerado essencial para a gestão do local. E também um outro projeto que trata da ocupação e parcelamento do uso do solo, também de áreas de APA aqui em Campinas. APA é área de proteção ambiental. Então, justamente para adequar essas áreas no que diz respeito à denominação ali, e há também ao enquadramento dessas áreas, desse solo, de acordo com as leis ambientais e também com o plano diretor do nosso município. E ainda temos um projeto do vereador Sidão Santos, que obriga a instalação de controle digital de acesso de alunos nas escolas públicas, e do vereador Permínio Monteiro, que cria o Ambulatório Veterinário Móvel para Cães e Gatos no município. A pauta, com as 17 reuniões extraordinárias, já está também no site da Câmara de Campinas, Gabriel. Campinas.usp.lege.br. É só entrar no site aqui da Câmara e aí você pode ler na íntegra todos os projetos que serão discutidos e votados amanhã. Lembrando que o horário da transmissão é a partir das 9 horas. Isso, nós abrimos às 9 horas com o comunicado de vereadores, que vai até por volta de 9 e meia. Aí, terminado esse momento em que o vereador que fizer a inscrição pelo sistema virtual tem a palavra por até 5 minutos, começa então a discussão e votação dos projetos das pautas. Mas nós temos aí uma novidade também que foi publicada no Diário Oficial de hoje. Reunião Conjunta de Comissões, Gabriel. Exatamente. Então, amanhã nós teremos muitas transmissões aqui na TV Câmara Campinas a partir das 9 horas da manhã com as 17 reuniões extraordinárias e a partir das 3 horas da tarde, reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Isso mesmo. Na verdade, é a segunda reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento juntamente com a Comissão de Constituição e Legalidade. As duas comissões vão analisar pareceres que foram dados nas contas de 2016. Ou seja, essas contas foram analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois voltam para o Legislativo que faz a análise da aprovação ou não dessas contas e isso tudo tem um prazo. Por isso que é preciso que essas comissões se reúnam, deem aí o parecer a essa proposta que deverá depois vir para o plenário também para ser aprovada ou não. Tá certo então, Mina Abreu. Terminamos assim as notícias do Legislativo com dois eventos na casa amanhã. Um de manhã a partir das 9 e à tarde a partir das 3 horas, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Você retorna ao Câmara Total na sexta-feira contando tudo então sobre esse dia aqui do Legislativo? Isso. Nós falamos das reuniões e na sexta-feira também tem mais notícias da Metrópole justamente com as medidas aí do prefeito Jonas Donizete em relação ao enfrentamento da Covid-19. Até sexta-feira. Combinado.